Eletricidade no ar, expectativa alta, é dia da segunda partida das quartas de final da Comebol Libertadores E o River Plate tá pronto pro jogo, o Colo-Colo vai assim pro jogo Hoje é dia de decisão, a fase de mata-mata não perdoa nenhuma bobeia Quero ver, apita o árbitro, começa um jogo pra você Quero ficar de olho nessa parte tática, na organização das equipes Rapiscou pra cima dele Tá sobrando confiança Faz o corte pra dentro, tá arriscando Eles se mandam no ataque Olha que eu vi a potencial no ataque, a defesa recupera Se levantar a cabeça dá pra passar Desarma, mata o ataque Barco Posse de bola retomada Vidal Domi na toca, com paciência, pra tentar desempatar o jogo Defende, não deixa passar Cruz Cruza, manda a bola pra trás Olha só, falta pesada O árbitro tá de olho Vai conduzindo com a bola no pé Grande chance, pra passar a frente Olha o cruzamento pra trás Rouba limpo dentro da área Pode sair o contra-ataque, eu quero ver Dias Vai ganhando o campo Bola tomada dentro da área Vidal Tenta direto Pega o goleiro Boa defesa Vem o escanteio Bola cruzada na área Cortou Pressão no ataque Vai descendo Vem o contra-ataque O contra-ataque avança O ataque era bom Eles perdem a posse Muda a posse de bola Borja Arbitragem a ponta Indica mais um minuto de acréscimo Trila o apito pela última vez Apita o árbitro Começa a etapa complementar Últimos 45 minutos Vamos ver como os times se comportam Roubada limpa Pra ficar com ela Sem falta Avança com opção por ali Coisa linda Abarcação pra cortar na área Vidal Vidal Vai conduzindo pro ataque Cortou pra dentro Perdem a bola Desperdiçam Uma boa jogada Vai prendendo Pra fazer e desempatar Gol Pra abrir o placar E meter fogo no jogo Eu confirmo Placar 1 a 0 O relógio marca São 15 minutos Já passados da segunda etapa Vidal Vidal O árbitro indica a lei da vantagem Por ali Ele viu a falta Mandou seguir Jogada limpa Na moral Na bola Fonseca Dias Tá no campo inimigo Alô Galvão Cruza Gag Sobe Que defesa Cobrou Manda na área Gol Pra recomeçar o jogo 2 a 0 No placar Vidal Vidal Atenção Pode vir perigo No ataque Corta Afunila Jogada Passou batido Pela marcação Mas tem cobertura Mas tem cobertura Tava atento no lance E quero ver Atenção Pode vir o contra-ataque Perdeu a bola Perdeu a bola Desperdício contra-ataque 40 do segundo tempo Conduz a bola pro ataque Dá nele Bola Sua 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 E olha o goleiro Mandou de graça Errou Confirmado Mais dois minutinhos Pra bola rolar Já avança Pro campo inimigo Cruza Pra trás Vem perigo Tenta achar espaço Acabou